Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez, tá fazendo um ano Foi no carnaval o que passou Eu sou aquele perro Que te abraçou Que te beijou, meu amor A mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Não me leve a mal Não me leve a mal Tanto riso, oh, quanta alegria Mais de mil palhaços no salão Arlequim está chorando pelo amor da colombina No meio da multidão Foi bom te ver outra vez Tá fazendo um ano Foi no carnaval o que passou Eu sou aquele perro Que te abraçou Que te beijou, meu amor A mesma máscara negra Que esconde o teu rosto Eu quero matar a saudade Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval Vou beijar-te agora Não me leve a mal Hoje é carnaval